Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. E no programa de hoje, a gente conversa sobre o espetáculo Agora é Sério, que acontece nesse domingo, no meme Santo de Casa. E temos ainda outras dicas culturais para esse final de semana, Nilton. Também um bate-papo com a escritora Márcia Tiburi, que está lançando um novo romance. E começamos com o Quarteto. O grupo está preparando o próximo disco e nós vamos conversar sobre o trabalho. Mas antes, tem música com o Quarteto. E começamos 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 com o Quarteto. Obrigado, pessoal. E daqui a pouco, então, nós vamos conversar sobre o novo disco do Quarteto. E agora, a literatura. A escritora Márcia Tiburi participa hoje de um bate-papo e sessão de autógrafos do seu novo livro, Uma Fuga Perfeita é Sem Volta. O evento acontece a partir das 7 horas da noite, na Livraria Cultura. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Newton? Que legal te receber aqui. Estou feliz de estar aqui. Está bonito o programa, hein? Opa! Com essas presenças, né? Valeu muito, muito bacana. Mas, Márcia, como é que a ficção hoje nos ajuda a entender o mundo contemporâneo? Pois é. Eu fico escrevendo filosofia, escrevendo literatura. E o ano passado lancei o Como Conversar com Fascista. Esse ano, Uma Fuga Perfeita é Sem Volta. Evidentemente, como não poderia deixar de ser, os livros têm algo em comum, ainda que um seja ensaio, o outro seja ficção. E a questão que tem nesses dois livros é o problema da nossa comunicação, né? O problema da nossa conversação, do nosso diálogo. No caso da ficção, acho que tem uma novidade, assim, sempre que o livro de ficção, a literatura, o romance, né? Ele te obriga a um determinado tempo. Os livros dão experiências diferentes do tempo, mas o livro de literatura, ele te obriga a um tempo, que é o tempo da narrativa. Ele te dá um tempo, um tempo para pensar, um tempo para entender. E o que tem de muito diferente entre uma coisa e outra é que, enquanto um ensaio tenta te explicar, um livro de literatura, uma narrativa, ela te mostra. Ela mostra como é que é. E aí a pessoa tem muita chance de se identificar, de se reconhecer, de se perceber. Claro que ela vai conseguir raciocinar, meditar, refletir, mas a pegada, digamos assim, do romance é sempre mais afetiva. Então, a pessoa é sensibilizada quando ela vai lendo aquilo que está acontecendo. O tema acaba sendo o mesmo, como é difícil eu conversar com as pessoas. Só que, nesse caso desse novo romance, tem um personagem, um narrador, que é o Klaus, que é um homem que foi embora do Brasil há 40 anos. E eu achava que essa história era meio, meio assim, exagerada, né? 40 anos longe da família. Aí comecei a pesquisar e vi que tem muita gente que abandona a família, que passa 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos sem ver os familiares. Já vi coisas assim. E é o caso do meu personagem. Há 40 anos ele se relaciona com o pai e a irmã que vivem no Campeche, em Florianópolis, só por telefonemas esporádicos. E aí aparece o drama desses telefonemas, porque, no fundo, no fundo, eles nunca conseguiram conversar também, né? E aí eu usei muito isso para pensar a nossa época, porque, hoje em dia, a gente fala de superconexão, hiperconexão, conexão total, mas, na verdade, a gente está muito longe das pessoas, né? E a qualidade dos encontros é muito precária. E aí eu queria discutir isso, assim, queria falar disso para as pessoas, falar como elas estão longe umas das outras. E que estar perto é uma questão mais complexa, né? Que depende muito dos jogos de linguagem, depende muito do que a gente é capaz de fazer com a nossa linguagem, depende muito da nossa disposição para o outro, né? E aí esse meu personagem, ele tem uma irmã com quem ele fica tentando conversar e ele está estarrecido, na verdade, porque ele recebeu uma notícia horrível. Ele recebeu, ele acorda de manhã, liga para essa irmã, porque ele liga muito de vez em quando, e ela começa a contar coisas para ele, do tipo, ah, eu fui no programa da TV Cultura, falei com o Newton hoje, e peguei um táxi, estava chovendo de manhã, não deu tempo de tomar café, nosso pai morreu, o preço do pão aumentou. No meio de tudo que ela falava de banalidades, assim, da vida cotidiana, ela contava que o pai tinha morrido, já fazia meses. Mas assim, como se aquilo não importasse. Eu descobri que também esse tipo de história, muitas vezes, acontece com as pessoas. Eu tinha, eu sonhava isso, né? Na verdade, o livro começou com um sonho que eu tive. Mas eu sonhava muito essa história e eu acabei transformando isso em ficção, mas depois fiquei sabendo que também é uma coisa muito comum na vida das pessoas. As pessoas receberem notícias estúpidas, assim, do jeito banal, como se nada tivesse acontecido. E isso desencadeia para o personagem uma reflexão e uma necessidade de reavaliar a vida. E vem toda a vida dele junto, né? Vem o trabalho que ele tem, porque ele trabalha num museu. A vida com os amigos, a vida sexual dele, que é bem complicada. As memórias do período em que ele passou num seminário, lá no interior de Santa Catarina. Bem complexos esses personagens, para criar e construir esses personagens com essa complexidade e todas essas questões que envolvem. Bom, tu já traz as questões da filosofia, do dia a dia, dessas percepções. A questão da linguagem está envolvida, mas essa criação desses personagens, esses ambientes, todas essas questões, de onde vem? Pois é, então. Isso aí foi uma coisa que aconteceu também meio que por acaso. O que eu tinha no começo era esse sonho que eu tinha muitas vezes. Eu ligava para uma das minhas irmãs que mora aqui em Porto Alegre. E aí, eu conversando com ela, ela começava a me dizer essas coisas no meio do caminho. Tinha que o pai tinha morrido e eu ficava estarrecida. Como é que nunca... Que família louca é essa que eu tenho que não me conta que meu pai morreu. Então, eu tinha esse tipo de coisa. E a Agnes, que é a irmã do Klaus, que é o personagem dessa história, eu fui construindo, observando as mulheres da minha família. E as minhas amigas e algumas referências, assim. Fui juntando características minhas, das pessoas e tal. E as outras mulheres do romance, a mesma coisa. Observando as pessoas concretas. Mas também os homens do romance. E também toda a discussão de gênero que tem no romance. Porque o meu personagem é um personagem que está inadequado. Não vou contar o livro, mas ele está inadequado nesse lugar do gênero. Embora ele seja um homem. Mas ele está inadequado por completo. Porque ele também tem a questão racial super pesada na vida dele. Ele é um sujeito, tem um nome alemão. Alemão, meio brasileiro. Vai embora para Berlim. Vai com aquela língua do século XIX. Para a Alemanha. Vai meio fugido, assim. Porque ele também foi colocado no seminário para ser padre. E aconteceu de cair lá no Campeche. Porque eu sabia que o meu personagem era... O pai do meu personagem era um pescador. E essas coisas da vida. Quando a gente começa... Isso que é o legal de escrever romance, né? Tu começa a escrever um romance. E a história vai meio que acontecendo sozinha. E aí eu acabei indo para o Campeche. Descobrindo toda a história de Sainz do Perri lá. Não sei se vocês conhecem. Lá tem uma avenida Pequeno Príncipe. Uma biblioteca Sainz do Perri. Toda a história. Ele passou por lá e não é ficção, né? Não é ficção. Isso é verdade. Só que aí a fuga perfeita é sem volta. Tem várias fugas no livro. Mas essa é uma fuga importante. O meu personagem arranja uma saída melhor para Sainz do Perri. Do que ter desaparecido no mar. E aí a ficção, então... A grande diversão do livro acaba sendo essa. Mas Sainz do Perri passou por lá de fato. E ele tem uma história, assim, digamos, que está no inconsciente do Brasil. Que isso é o Brasil também. Esse filme, esse filme, esse livro, é para a gente pensar o Brasil atual. Que é um Brasil que tem todo esse atravessamento da história europeia. É a Europa como um fantasma, né? E ao mesmo tempo, aqui no Sul, acho, essa Europa como um fantasma. E essa Europa que também é um fantasma do século XIX, que nos jogou aqui, né? Nos jogou e nos fez a gente se juntar com outras pessoas. Então, nós somos os negros, nós somos os indígenas. Mas nós temos um fantasma europeu sobre o Sul do Brasil, que eu acho que é interessante a gente avaliar. Foi isso que eu tentei fazer nesse livro. Márcio, o lançamento acontece hoje, às sete horas da noite. Como é que vai ser lá a sessão de autógrafos? Então, a gente tem feito assim, que eu lancei já no Rio, em Belo Horizonte, em São Paulo. A gente lê uns trechos do livro, a gente conversa umas coisas, as pessoas gostam de conversar. Então, eu também gosto, a gente vai tentar conversar um pouco. E depois, se alguém quiser uma assinatura, um abraço, sei lá. Se alguém quiser me dar um abraço, eu aceito. Legal. Então, está feito o convite aí, para passar na sessão de autógrafos, hoje, às 19 horas, na Levaria Cultura, lá do Bourbon Country. Obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês, obrigada pela conversa. Certo, bora só. No próximo bloco, a gente vai rapidinho para o intervalo, a gente fala sobre o espetáculo Agora É Sério, resultado de uma oficina de clown, do Rafael de Moura. Tem ainda mais música aqui no estúdio, com o Quarteto, que comemora seus 15 anos de carreira, e tem show logo adiante. A gente fala rapidinho daqui a pouco sobre isso. Tchau, tchau.